Se tem quadra atrás de mim, vocês já sabem, né? A Flá TV veio acompanhar de perto a abertura da segunda etapa do circuito Flá Gávea de Tênis e mais uma vez, a competição teve recorde de inscritos, foram 260 no total. Vamos conferir como foi esse dia de muito sol e muito tênis? A evolução que a gente teve foi em todos os sentidos, né? Tanto na parte estrutural do clube, que essa diretoria vem nos apoiando desde 2018, né? A gente teve a reeleição e continuou apoiando a gente. Claro, ela está apoiando porque a gente deu um resultado muito grande, o número de sócios no tênis cresceu muito. A gente tem um ranking fantástico, onde jogadores de outros clubes vêm para o Flamengo. A equipe vem desde lá de cima, com a diretoria, passando lá no Flá Gávea, e com a equipe aqui, que é a nossa, que está todo dia aqui, que faz quadra, que cuida das quadras, que avisa dos nossos problemas, que está sempre olhando para aquelas coisas que necessitam de melhora. Então, eles aqui, é o nosso olho 24 horas aqui dentro, né? Fico muito feliz com o trabalho deles. Está sendo muito legal essa etapa, como todas foram, né? O 11º torneio que a gente está fazendo aqui, eu, o Avner, o Irã e o Diego. Mais uma vez, a gente bateu o recorde de inscritos. O pessoal está se divertindo bastante. Eu acho que o circuito Flá Gávea é uma coisa que chegou para ficar aqui no Flamengo. E a gente espera que continue assim, cada vez melhor e com cada vez mais gente participando. E teve gente que acompanhou de perto toda a evolução do circuito Flá Gávea de Tênis. A evolução do torneio, assim, é espetacular. Eu participei de todas as edições, foi muito legal participar. E é incrível, assim, ver tantos tenistas, o clube crescendo cada vez mais a parte de tênis, investindo. E o campeonato hoje não perde nada para torneios externos e outros clubes, até federações do Rio e do Brasil. A turma aqui está de parabéns. Realmente é um prazer enorme por eles desfrutarem os dias aqui de torneio, ver o clube movimentado, todo mundo sorrindo e curtindo o tênis. Se hoje são muitas categorias, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta classe, feminino, 60 a mais e profissional, podemos dizer que isso também é graças a muitos tenistas engajados, como a Tamara. A galera diz que eu fui uma das incentivadoras, né, por conta de ter jogado os primeiros torneios e ter ganho todos. E eu fico muito feliz, né, de poder carregar, entre aspas, esse legado, esse fardo. E é muito gratificante, né, porque o tênis feminino não tem tanta visibilidade quanto masculino. Então eu estou feliz, né, o clube está crescendo, a mulherada está entrando e é mais jogo para a galera. O circuito flagrável de tênis também permite a troca entre diferentes gêneros e idades em quadra. Pô, é grande experiência, joga jogadores com vários tipos de bola diferentes, várias idades. Idade mais velha cansa mais, eu canso também, estou exausto, sofre a caramba hoje. Mas joguei bem, ele jogou muito bem também, fico feliz. Ah, eu acho ótimo, porque eu acho que acaba trazendo mais gente para o torneio, né. Então você fica vendo, tem duas, três gerações aí jogando, quer dizer, tem de todas as idades, torneio de duplas. É, pais, filhos, irmãos, então assim, eu acho que acaba agregando mais gente, trazendo mais gente para o esporte. Ele jogou muito bem, a diferença de idade se dá, eu acho que a gente não tem, não consegue bater um winner, né, que é aquela bola que não volta, ele acaba chegando em tudo. Então eu acho que essas bolas acabam fazendo diferença no final, mas foi um jogão, ele está de parabéns, quer dizer, buscou, correu, não desistiu nunca e foi isso, foi um jogão, valeu. Ó, é maravilhoso, a cada ano a gente vê mais mulheres voltando a jogar tênis ou começando a jogar tênis. Então assim, para quem quer começar, não fica intimidado, dá para começar. Eu comecei a jogar adulta, então assim, é muito legal essa união das mulheres, né, que a gente tem vários grupos, joga dupla e tudo, e também com os homens, porque eu, por exemplo, estou jogando na chave feminina, mas jogo também na aberta. Então assim, é muito bacana, o esporte está aí para todo mundo e estamos firme e fortes. E como o Circuito Flagávia de Tênis não para de crescer, teremos muitas novidades para 2024. A gente teve uma melhora na estrutura física, né, hoje a gente tem banheiros incríveis, a gente tem um belo bar, a gente tem uma iluminação que foi mudada agora, está fantástica. Para o ano que vem a gente vai ter a reforma total das quadras de Saibro, a gente fechou agora a reforma das quadras duras. Então tudo isso, esse ranking, o torneio que traz os sócios para cá, está levando a uma melhora estrutural que é bom para todo mundo, né. Eu acho que não só no tênis, o clube está melhorando em todas as áreas. O investimento está sendo em todas as áreas do clube. E eu sou Flamengo, eu não sou só tenista. Eu não cuido só da diretoria do tênis, eu cuido do Flamengo. E a gente tem apoiadores novos hoje, o Shopping Leblon que já apoiou algumas vezes, a gente voltou nessa etapa. A Avene que está com a gente agora e na transmissão do Ao Vivo. Em suma, vários novos, a gente não tem mais espaço, né, para botar mais apoiadores. Mas em breve a gente vai ter surpresas aí, inclusive para o ano que vem, que vai ter grandes novidades. Muito legal a gente ter conseguido aumentar as categorias. De repente, se a gente conseguir organizar tudo, né, se a quantidade de participantes não explodir muito, de repente a gente incluir duplas na mesma etapa. Ainda tem coisas que a gente pode melhorar. A gente pode aumentar a categoria de idade, fazer um 70 a mais. A gente pode fazer uma divisão no feminino, porque o tênis feminino era muito fraquinho aqui no Flamengo. As meninas quase não participavam. E hoje em dia está cheio de menina. Daqui a pouco a gente consegue fazer uma primeira classe, uma segunda classe, dividir o feminino, né, que hoje em dia é uma categoria só. Então, acho que para o ano que vem a gente vai ter novidade. Sucesso total! É o Circuito Flagávia promovendo cada vez mais o tênis rubro-negro. E é claro que a gente vai estar sempre por perto para acompanhar. Flá TV é mais Flamengo para você. Flamengo para você. Flamengo para você. Flamengo para você. Flamengo para você.